Bom dia, meus filhos! Bem-vindo, eu quero agradecer a escritura de violência, o seu machista e especialista em detenimento, em que eu vou garantir. É um trabalho da liberação dos mesmos brasileiros, nunca se sentava, não era uma capacidade do machista, ainda era a falta de oportunidade ao lidar em que possui, para os empregos, se precisar, se precisar, se quiséssemos, não é possível, não é possível, talvez, não é possível, porque a citação, E o que eles fizeram com essa recopulação, alguém menor, que é uma das vezes, mas com a divulgação entre as famílias. Os dois lá da mãe, lembrando o seu filho, com o meu filho, é porque a gente tem essa escolarzinha, só que tem mentes. Isso é uma coisa que eu falo do meu, né? Eu não entendo as compras no canal. Eu sempre falo do meu, eu não sei se eu falo do meu, mas eu falo do meu. Eu falo do meu, mas eu falo do meu, porque as coisas se tornam hábitos. Eu falo do meu, e ele tá na onda. E depois que ele dá uma alimentação, e ele fica, tanto um leitinho na onda. Então, ele está na água, e eu falo do meu, por mim, um negócio. E toda vez que eu não vou lá, eu não acalhei muito um pouquinho de prazer na partilha de calaçofantes. Uma criança, eu achei acostumado àquela sensação de ter sempre colocado alguma coisa na boca e de que eu ia pintar, e acerto que eu tinha um atalho de montes, que era atressivo e amado. Então, por exemplo, ela vai se alimentar para o adolescente, ela vai se alimentar. E ela vai acabar se alimentar, ela vai ter um país que ela fez. Porque o cara foi trazido, bem forte, fácil de encontrar alguma coisa cultural. E isso é muito feito, e por isso que eu falei no mundo. Outra coisa que gerenciou a intervenção, é o que a gente diz assim dizer isso. Elas começaram a funcionar. As pessoas vão atingir todo o nosso corpo. Por isso que estava pronto hoje já faz parte de conversar. Você tem algo no meu tratamento para melhorar, ou não, eu dei um tratamento grão. Eu havendo um tratamento grão. Uma coisa que eu fiz de tudo, você faz uma coisa que ninguém vai resolver. Quando a coisa ali passou a importante, a outra direção fio dental, uma vez por dia, tudo menos. E eu não falo a direita, eu faço isso, não acontece, porque o fio dental, o que ele faz? Ele entra na região cristã, no meu lado, para as colônicas, o que ele trata entre os dentes. O fio dental se coloca lá entre os dentes. Dos dentes, todos os dentes. Quando o fio dental se nosõe, todos nós estejam no manuscrito, casas na região da região de Bac Yuconi, por parte, o s corpo de tratamento, o shopping neural, o gece baileiro se mostra o exercício de casa E aí, por exemplo sortes de arquitetura, nós estamos noaldo de posse, ensin engraçado, e de boa parte ela relationshipada. Em período, a vó dele notar o sistema de atroz? Para as confissões, os peças do Direito Checesomatinho, hora-vão. Este é o professor, professor e professor. Com certeza se vai acontecendo neste mundo. Então, com o que é que vai acontecer do mundo, e ele botar a história! Como a história com a história, que esse mundo faz parte de vocês, que não é tão segurança, mas não é algo legal em que a história não é um esp Justice. Mas, nisso é como eu, que significa que a história de seu povo. E, isso é uma coisa importante, que você pode ver com isso, ou dizer que eu só sei que não é um estímulo, ou também que não há informação assim. Então, o que causa da polêmica? O que causa da polêmica? Eu estava falando da polêmica de uma senhora militar, que pode ser a abertura, a abertura, pelo menos um ácido, que pode ser a energia e a energia e a energia, que pode ser a energia e a energia. É uma coisa que se faz. Eu acho que você pode aprender hoje. Eu acredito que a gente está se livre no ente ou não tem mais uma senhora de alfabetização. E então, isso é um escondimento feito por um tempo, por um tempo, e por um tempo, vai conseguir um recorde a mais três anos, e que você acredita, como o projeto de educação. Isso é um processo especializado em um jovem. Então, eu falo que ele é o livro, é o livro, que ele é o livro, que ele é o livro, que ele é o livro. E se diz, se diz, se diz, se diz, é o livro, é o livro, tem o livro, e diz, Quando a gente vai escovar, o que a gente tem que fazer? É de ponta e escova, e a dente. E a gente usa os dentes e as duas. Porque essa parte da dente, os encostos dos dentes, ela não é grudada. Ela é solta. Ela não é grudada, ela é solta. Ela não é grudada, ela 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 é grudada. Então, eu quero contar uma pessoa muito alta. Que ela é grudada na tocazinha, ela não é grudada naoge, ela não é grudada, ela não é grudada naoge. Então a próxima базinha dos processos, que são também a nova Jessie, com a nova língua desse régimen, e que fin és quando Jesus está te 1986 jogou! Não é todo tipo de ved değişívo, por não ver, para você mesmo aí em uma aula, para o dia however, quando ele vai no setembro de 10 mil, vai no setembro de 22.30, 18 mil vai no setembro, ontem no tema da gente e o dia 3 até o dia 34.00, é muito bom para a gente, porque a gente não dessa pessoaие não sacou acertar veículo a bставляz-lhe as sabas no setembroissance que você conseguir, e ele está trabalhando com a minha própria família e escreveu um brasileiro que é um tio que ele não sabe o que ele já fez em Santa e ele sabe que nunca testemunha o direito de escola do Rio de Janeiro, ele escolheu um grande xixi que vai até escola por favor, por si, em domingo, é uma coisa que ele sempre tem uma escola assim sem uma escola lá, uma escola de saiu dos milagres para prosseguir antes de todos os milagres e eu sei que vai te ajudar mesmo, a gente sabe que você não consegue reencar que ela faz um processo que é um movimento mente que o que ele fazia você é um movimento reencar e que de vez seja, ele diz que ele pode fazer o mesmo que ele não tenha os que não resultaram isso, ele diz que ele faz com essa cossão que tem que ativar e que ele faz com essa minha presença, ele não sabe o que é que ele não sabe o que ela faz com essa questão de atividade e ele precisa conversar com aquele que ele faz com aia, mas o que ele faz com aia e aveno a sua vida me escolheu e eu vou gastar na pras e idê-se, um, um, um... e honra o poder de escrever que as crianças estão tão irmãs, tão irmãs, tão irmãs. E essas implantações que o abastecimento de água faltou, e só que a gente tem desde 1975, o flúor lá. E, mesmo, as pessoas olhavam o flúor que um dia foi muito importante para os santíssimos e os nossos. Então, a terra não consome, 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 não consome. Tá bom? E, assim, eu acho que a gente vai dizer assim que isso aqui é para mudar uma coisa também natural, porque ele é o mais favoritivo. É tão visto, é isso aqui, mais importante. E, assim, lembrando que existe uma realidade, que isso aqui é uma realidade, e isso aqui é um processo muito claro, acho que o tal o que ele faz é uma realidade social e é cada um que ele precisa acreditar. E é tão bonito pra não cacelar, porque, assim como eu digo, ele é, a gente vai ver a casa do dado, ele é um problema e ele nãobreu ou o nosso. Então, eu digo assim, eu tenho certeza, que ele é o que eu faço lá no final do vídeo, quando eu vi todo ele lá atrás. Então, tem essa dúvida que ele se coloca na língua, que ele se vê lá nas ideias. Que na área estava tendo uma compaixão de família em São Paulo e com uma desenha Jardim de Fábio Rádio. Muita Aldean, o que foi o mais natural, hoje em dia, pauta-lhe-Axiniparim, tem prontote, boa sorte de não limpar a língua até! Estão sendo feita alguma coisa do que estão lendo, a pessoa que está lendo. E eu disse, já que o externo é um grande desafio, como eu disse a gente não se livra em palíngua, e não é normal. É aquela coisa que causa de muitas pessoas. Essa ordem é importante. Não é, como há isso. É, como há que te vermos em relação a uma ciência? É uma ciência que faz parte de correntes, geralmente, como se tem o mesmo. Eu tenho uma realização do nosso futuro. É uma realidade que não é, como é que você... O que faz? Será que você vai dizer? Isso isso é um vídeo, mas não é compatível, mas não é possível, que as raises mais abrirem dos casos, é um alívio, não tem nada que fazer. Não tem nada que fazer. Estou fazendo de após o meu chegar e o seguinte, eu falei, é um dos meus avisos, o meu é que a gente me proponga isso aí. E é uma coisa que tem muito importante também a gente fez aqui, que tem a gente com o meucimento. Eu acho que, na maior diferença, E... ...não desacontece bem... ...a uma hora de desacontecer um funcionamento que não é só para a luz dele. E por um negócio, que a gente volta, a estaleta os almas. O que tem que ser para a luz da luz da sua luz? É só no mês, que ainda tem que chegar lá, que o arroz, que ainda arrasco, que a luz da luz. E ele já está aqui, por exemplo, E essa pode ser para a luz. O que é que é que é que é a luz da luz? Pelo menos, pois, é que é a luz da luz da luz. Então, a pessoa que tem um número de clientes que vão fisicar uma fruta, ela vai estar fazendo um problemismo e também está fazendo a prevenção dos leis. É para dizer que os atores vão dizer que a gente tem um número de clientes, que tem um número de clientes, que tem um número de clientes, que tem um número de clientes que tem um número de clientes, que tem um número de clientes que assiste. Mesmo aí, segundo o seleção da Rádiu do fare, ele não consegue encontrar quem falasse uma consensus sobre a minha relação. Então, talvez, ele mantenha o número de clientes entre também, se não deve confirmar os clientes depois a sua percepção de maestria, e qual também a gente pode trazer 24 anos. Agora ele tem procurado a passar na lata, mas ele tem sempre um corpo inteiro. Existe um consórcio de uma reiocardite que difende uma bactéria no canal. Então, se essa bactéria penetrar no canal e essa corrente seria enxergada nos anos, a gente possa fazer o caso de um pedaço de uma roda espiritual. E agora, a gente consegue fazer o caso de uma roda espiritual. Agora eu digo que é que o brilho, que é só, eu vi o que é o Carlos Lovato, aquele maior mundo de rede, que é o brilho, que é o brilho e o brilho do mundo, muito jovem, muito boa, muito boa, e que eu gostei de fazer isso aqui nesse livro da placa, né. E aí, que tem o lugar de batalhação, que são, assim, vocês apontar são, né. Como seja, porque as minhas frases são do nosso exército nesse livro, onde eu E portanto, o povo ali, que é uma sessão nova, eu não sei, eu vou te dar uma olhação que naquele momento a gente está me quer, de tua cuidado quando a vida é que se passa por sua filha. E para mim, você é uma olhadora, que é muito bom o cavalo, qual é o que eu vou agora? E agora, o que eu falei? O que eu vou te dar foi. É, muito bom. O que eu já não sei se fosse feito de um avanço que eu já o caísmo? Obrigado. Legenda Adriana Zanotto